Olá, meninas, tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, seja muito bem-vinda de volta aqui ao canal, e você que tá chegando agora, agorinha, seja muito bem-vindas também, meninas. Lançamento aqui nessa quarta-feira, vestido serena, a gente já tá fazendo a venda dele, vestido serena, lindo, 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 disponível nessas cores que vocês estão vendo aí no vídeo, meninas. Mas, liberado pra vocês do M ao GG, tá? Liberado. Esse tecido que vocês estão vendo aí, tá vendo que ele tem bastante movimento, acompanha o cinto, o cinto no mesmo tom do vestido, lindo, lindo, lindo. É um suplex premium, tá? Vestido aí num suplex premium, lindo, 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 com bastante elastano, disponível do M ao GG, a manga tipo princesa, o decote quadrado lindo, lindo aí, que dá certo em todos os tipos de corpos, meninas. Então, entre em contato no primeiro comentário fixado aqui do nosso WhatsApp, pra você saber mais detalhes do vestido serena, tá? Disponível pra você nessa estampa, nessas estampas que vocês estão vendo aqui. Ele saiu totalmente aí, meninas, somente modelos estampados. Então, você vai achar aí a estampa que você mais gostar, a estampa que mais dá certo com você. A estampa que mais aí, entre de acordo com o seu gosto, entre em contato, printa o modelo aí e a estampa que você mais gostar e manda pra gente no link, vai ficar fixado no primeiro comentário. Lembrando que ele tem elastano, tá, meninas? Vocês sempre me perguntam, né, se o modelo tem elastano. E o vestido serena tem elastano, sim. Olha só que lindeza, a saia tem bastante movimento, tá lindo demais, o cinto você pode tirar, colocar um outro cinto da sua preferência também. Fica lindo, lindo, lindo. Dá pra usar com escarpão, com sandália, sapatilha. Sabe aquela sapatilha com um bico um pouco mais fino? Deixa o modelo ainda mais delicado. Com escarpão também, um tênis aí, mais pro lado mais elegante, você também consegue usar, caso você não consiga usar nenhum saltinho. Então, dá pra fazer aí muitos looks com o vestido serena. Tá disponível pra você. Já estamos tendo pedidos do vestido serena, né, porque a gente lançou ele primeiro no shorts. Sempre dá uma olhadinha no shorts, tá, meninas? Que são aqueles vídeos curtos. Além, gente, lançou ali primeiro no shorts, então a gente já tem pedido dele. Ele corre garantir o seu aí, pra você passar esse final de ano e o ano inteiro. Linda, linda demais. Não esquece de deixar o seu joinha aí, pra fortalecer o canal e nos ajudar pra que mais mulheres conheçam a Emanuel Magazine. Se inscreve aqui no canal. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Compartilha esse vídeo, tá lindo demais, e ativa o sininho. Compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que as suas amigas vão amar demais. Todas vocês que entram em contato aqui na Emanuel Magazine, o seu número é cadastrado. Pra você acompanhar tudo que acontece por aqui, pelos nossos estados.